E aí galera, salve, salve, olha a gente na área novamente. Então galera, vamos continuar aqui com a nossa gameplay do Dead Space 2 alemão aí, para Playstation 3. Exatamente aqui de onde a gente parou, o último capítulo, e é isso aí galera, vamos seguindo em frente aqui. Olha lá, vem mais um, mais um amiguinho aqui, tem uns bastões aqui. Estou usando essa diamanta aqui. Cadê aqueles bichos, o gospe, o gospe. Toma, bem na cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puts. 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 Vou acertar esse bicho daqui. Mas ele também me acertou. Fica ligeiro que eu estou quase sem munição. Fica ligeira. Fica ligeira. Fica ligeira. Fica ligeira. Tá vindo alguém aqui atrás. Pensou que ia deixar para trás esses dois itens aqui. Deixei nada. Lembrei deles. Vou fazer uma limpa aqui nessa área. Acho que a bolsa está sempre com power 9. Um semicondutor de ouro. Vale uma grana boa. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vou ficar ligeirando esses corredores aqui. Você pode ver que tem mais um aqui. Espero que não apareça nada nas minhas costas. Você está! Tross! Eu sei de novo, mano. Você tem que fazer, forman! Diz ela que eu não quero fazer isso! Tross, é eu! Vê-la! Isaac! Diz ela! Diz ela! Tross! Step 3! Step 3! Estrela! 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 Oh meu Deus. Por que você fez isso, Estres? Estrela! Stross. Essa é muita trouxa. Dei a volta para sair do mesmo lugar. O que? Deixa eu ver como é que está meu kit de energia aqui para liberar um espaço aqui. O que é que você ainda não está chegando com o que eu sou? Quem sou eu, Ivan? Eu vou te perguntar uma vez mais antes do fim. Beleza! O que é que você está fazendo? 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 Agora vamos subir! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Opa, já abriu a mão. Opa. Vá amanhã. Eita diabo. Eu vou apertar o X aqui, senão ele vai me carregar. Eita diabo. Eita diabo. Eita diabo. Vamos terminar com isso mesmo. Opa, apareceu mais uma roupa aqui. Vou comprar essa danada aí. Podia poder vender a antiga, mas não pode, né? Ainda pegamos mais um troféuzinho aqui, looking good. Tchau. 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 Vou vender algumas coisas do inventário aqui, que tá cheio. Um, um! Tchau. 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 15 minutos de gameplay, vamos seguindo. Acho que eu não tenho nada, não tenho só oito. Vou dar uma melhoradinha no meu rig aqui. Nossa, plasma cutter, falta coisa pra caramba. Tchau. Tchau. Bom, é isso aí. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, depois desse sufoco todo, vamos chegando aqui ao final dessa parte. Mais de meia hora de gameplay aí, posso no save aí a gente termina esse capítulo. Vamos lá. 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 Isaac, there's a gunship docked here. What? Is it damaged? Not that I can tell. Isaac, do you hear me? We're gonna make it out of here alive. One of us is. It's too dangerous for you to stay here, Ellie. What are you talking about? Just get your ass in here. I'm starting a system check now. Let's go. Another one. Let's go. Let's go. Let's go. É isso aí galera, vamos chegando aqui ao final de mais um capítulo Esse é um pouquinho mais longo aí, 32 minutos aí, mas chegamos ao final Lembrando de vocês aí, quem acompanhou o vídeo até esse momento aí, não deixa de dar o likezinho Não deixa de acompanhar o próximo capítulo Quem quiser estar batendo um papo, pode estar me chamando na PSN Tudo na descrição do vídeo aí, site, blog, PSN e Dê, tá tudo mais aí Fora isso, não deixa de conferir o próximo capítulo E valeu por ter jogado com a gente galera Até mais